Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play A gente trazendo para vocês informações das movimentações, é do dia 22 de dezembro Antes de passar, peço desculpa ao som de fundo Peço também que você deixe o gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se vocês não forem inscritos Tem muitas informações que eu vou trazer em outros vídeos Nesse agora, eu vou trazer apenas as movimentações Porque teve votação da PEC e eu quero fazer um vídeo específico com essas informações Mas aconteceu sim a votação, tá certo? Então hoje, dia 22 de dezembro, liberado para o NIS 9 Então vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, vocês já sabem Pode fazer as movimentações através do aplicativo Caixa Tem, tá certo? Pagando contas, fazendo a transferência Ou pode usar os cartões se você está precisando de dinheiro em mão, tá certo? Se você está precisando desse dinheiro, você pode fazer o saque usando o cartão cidadão Cartão antigo do Bolsa Família O cartão da Caixa vinculado à sua conta E claro, o cartão do Auxílio Brasil que você pode usar a função de débito Então os valores são R$ 200,00 Inclusão produtiva, lembrando que para quem recebe esse benefício R$ 600,00 Auxílio Brasil Lembrando também que quem recebe, recebeu o empréstimo está sendo descontado E passa a receber R$ 440,00 Vale gás de R$ 110,00 ou R$ 112,00 E para finalizar, no estado da Paraíba está tendo o abono natalino no valor de R$ 64,00 Então é muito simples Vocês juntam os valores dos benefícios que vocês recebem E vão ter esse valor claro que vocês fizeram empréstimo Vocês têm que fazer essa subtração de R$ 160,00 Para ver quanto vocês vão receber No aplicativo Caixa Tem, ele vem dizendo a vocês todos os benefícios Que vão ser pagos nesse dia 22 de dezembro Até a próxima